Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e quem fala com vocês é o Igor Mano, é o seguinte, cenário novo, casa nova Depois vou fazer um vídeo mostrando a casa quando estiver totalmente pronta No momento eu tô ainda comprando as coisas, eu me mudei, não sei se vocês sabem Caraca, entrou um maluco, e duas voltas, eu não tinha nem visto essa porra, moleque Cara, eu não sei se tem que andar em cima daquela ali Tem, já vi uma rampinha ali, tem que andar ali Tem um nome esquisito ali, tá meio sinistro o nome Eita porra, bora aqui Botão que dá pra não vacilar Ai caralho O cara tá vindo aqui, pô, na cola, moleque, na cola Bora tentar não perder pra ele Essa hora não tem ninguém online, eu tô gravando de manhã cedo e já tá tudo na escola, né Que todo mundo não é vagabundo igual eu Então, é foda Eu tô meio tímido ainda, eu não sei, eu tô tímido de ficar falando alto aqui perto aqui Porque aqui, pra quem não sabe, é tipo um apartamentozinho que tem um monte de casinha andando lá da outra A não sei se o zizinho pode ficar me ouvindo E fora também que eu não posso falar alto por causa do eco, porque eu não tenho quase nada de móvel ainda Aí pode ser que dê eco no vídeo ou coisa do tipo Então é melhor evitar falar alto por enquanto pra não dar eco na porra do vídeo O cara tá assistindo Ah tá, o cara parou pra assistir aí gente, que show Eu devia ter colocado uma volta só Duas voltas vai ser muito Acho que já é A gente já vai no negócio ali, então vamos embora aqui logo já Ó, já tem que arrastar aqui nesse azulzinho aqui que eu acabei de ver Ó, automático É bem automáticozinho Nossa, eu ainda pulei errado, mano Ô, velho, não precisava fazer esse pulo gigante que eu fiz, velho Caralho, que merda Vacila, hein, vacilão O cara também não fez não Então vamos embora aqui de novo Tentava essa porra Vou pra esse vídeo hoje mesmo Gente, falando também a respeito de live Essas coisas Por agora não vai rolar live, beleza Porque Pra quem não sabe Antes eu fazia live com Eu faço live com a internet no celular, na verdade Deixa eu dar um roubo a isso aqui Porque é mais fácil do que fazer essa porra É, eu faço live, na verdade, com a internet no celular Mas fazer live Caralho, que bosta Fazer live com a internet no celular e jogar ao mesmo tempo Não vai rolar não Senão vai zoar a porra toda Então Ó o carinha aqui É Eu tentei fazer uma live ontem, né Não sei se eu vou soltar esse vídeo hoje mesmo No dia que eu tô gravando Mas eu tô sem internet em casa, então Ai, que bosta Ficou eu o cara preso aqui Consegui Ai, não cai não É Aí Eu tô sem internet em casa agora Eita, dá pra ir aqui Acho que dá pra cair aqui Certo 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 Tá ótimo Tá tranquilo, tá favorável Pô, é bem legal o negócio aqui É bem feitinho Mas Acho que essa parada aí Não vai ter live por agora Porque Eu tenho que Pedir uma internet aqui Pra eu poder Jogar Igual eu vou explicar aqui Antes eu fazia live com a internet no celular Deixava a internet no celular pra fazer as lives E E usava a internet da minha irmã lá da Oi, né Pra jogar online Aí esse negócio de jogar online E fazer a live É Bem mais Eu acho que é mais pesado Pra internet no celular A franquia não acaba nem nada Mas Fica bem puxado Nossa, essa corrida é muito grande, velho Tava recomendado Nossa E tava recomendado Duas voltas Que bosta Sobre esse cara grande assim Eu nem ia nem fazer ela Aí eu tô fazendo esse vídeo Mais de aviso mesmo Com gameplay aí Legalzinho aí pra vocês Show Não sei se rolou Vai rolar corte Na edição Coisa assim do tipo 3 minutos de mapa Não sei se eu corto não Bora ver Provavelmente mais 3 minutos aqui Pra fazer a segunda volta Show E olha aqui O cenário show Vou ficar atrás de mim aqui Pra vocês ficar vendo A face canha agora Botei ali meus troféus Deixa eu dar uma olhada Aqui pela câmera Pelo aplicativo da câmera Ali troféu Meu capacete A minha bike Eu botei do lado de cá assim E ali em cima Tem a garrafinha de água Uma bíblia E uma xícara Tá ali no cantinho Também tem meu chinelo Ali no meu canto esquerdo Aqui assim Tem meu chinelinho show Ali Aquele chinelo Eu gosto pra sair pra rua Aí o outro chinelo Dentro de casa Eu coloquei aqui Eu tô usando ele aqui E Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando o setup Como ficou aqui Ficou legal Vocês vão curtir Eu acho que vocês vão curtir Ficou bem legal Mas deixa eu fazer Deixa eu completar Terminar de colocar as coisas na casa Que eu faço um vídeo Mostrando pra vocês Como ficou tudo Beleza? O maluco conseguiu fazer o bagulho agora Eu achei que eu ia dar uma volta nele Merda Queria dar uma volta nele Eu vou esperar ele Pra não dar nem ser nele Coitado Se ele não sair Ele tá pequenas vezes Da corrida e sai Ai gente Agora eu tô morando Sozinho Só eu e Deus É nóis moleque Vou fazer uma gambiarra Pra deixar essa luz De frente pra mim Porque porra Não queria fazer gambiarra não Mas eu fui Nossa Nossa se não tivesse fantasma O maluco Eu ia bater nesse cara ali mesmo Caraca maluco Ah eu vou errar o salto aqui de novo Ah esse salto joga muito errado Nossa eu caí em cima Quase que eu caí em cima do NPC Show Ah o cara ainda vai fazer segunda Ele vai completar a segunda volta agora Coitado Mano é muito bom morar só os insetos Isso aqui é tipo um Não consegui Burrice Caraca Ainda que eu caí Que bosta O maluco acaba me acompanhando Ele vai me passar Que tão chato que essa rampa é De fazer Gente eu tenho mais vídeo ainda Pra sair Pra soltar Da casa antiga Tá Eu vou Eu vou soltando Eles aos poucos E ainda tenho que editar Alguns ainda Cai em cima da rampa Por favor Cai Que desgraçado Desentorno Nossa E explodir Que sorte Nossa Esse cara vai me acompanhar E vai me passar ainda É de tão ruim que eu sou Elei de novo Ai que bagulho mal feito Da porra Acho que vai dar eco Fica dando eco Se eu falar aqui Não tem muito móvel na casa Nossa O cara me passou já Nossa Se eu fizer de primeira É muita cagada Ele errou Errou uma ova Mano Eu ia esperar ele Mas é uma sacanagem Se ele não me esperar Olha isso Cai certo na rampa Que show Aí garoto Agora é concorrência É concorrência Agora é corrida O maluco conseguiu fazer Agora é corrida O maluco conseguiu fazer Mano Que medo Acho que eu ia perder Eu já sou ruim Eu acho que vou fazer uns cortes Talvez sim Talvez não Acho que não Eu vou deixar o vídeo inteiro Pra não ficar feio Vamos terminar esse mapa aqui Gente Show Tomei sem graça ainda Sei lá Não sei se é que eu estou no lugar No lugar novo não Eu já morei aqui uma vez Mas eu ia morar com minha irmã Eu já morei aqui com Minha irmã e minha avó Que eu morava Eu já morei aqui Sozinho uma vez Eu tinha todos os móveis Eu vendi os móveis da casa Eu dei molinho Não devia ter vendido Então Vou esperar o mano aqui Pra não ficar feio É isso aí galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Ai que favorito Se você gostou Se inscreve no canal Se você é novo E Se vocês querem ver o vídeo Da casa Aguardem que um dia Eu mostro pra vocês Beleza Tamo junto Aqui é só um vídeo Pra falar Por que eu não estou Respondendo vocês E por que Respondendo o que eu falo No canal Que eu não respondi Eu acho que não respondi Quase ninguém Esses últimos dias aí É porque eu estava De mudança E E é isso aí mano Esse bagulho aí Que é louco Mudança É tensa Pô malu Tava assistindo até agora Mano Caralho Que persistente você garoto Que persistente você cara Então é isso aí Cenário novo Chinelinho aqui no canto Aqui Pera aí Aqui assim Tá aqui o chinelo Chinelinho Minha bike aqui E aqui Todos os monitores Show de bola E é isso aí gente Vou fazer um vídeo Depois mostrando a casa Quando estiver completo Beleza E o setup também O setup ficou da hora Arrumei o sofazinho aqui ó A A namorada do meu cunhado Me deu O sofazinho Show Ficou legal Falou gente Tchau Tchau